Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa vigésima terceira aula da série do guindaste rebocável. Então na última aula a gente parou na peça 72, a gente concluiu ela, agora a gente vai começar a partir da peça 71, tá bem? Então olha só, eu já vou vir aqui na nossa pasta de peças e eu vou abrir a peça 71. E aqui está ela, essa aqui é a peça 71, tá bem? Então olha só, essa peça aqui pessoal, vou mostrar para vocês aqui no projeto, ela é essa peça aqui, a peça que dá sustentação para a nossa, toda a parte da torre de giro do guindaste aqui. Então eu vou abrir a montagem dela aqui, ela é essa peça aqui, essa peça aqui é a 71, ali está ela, mas eu vou abrir essa montagem aqui para mostrar para vocês como é que ela vai aqui. Então ela é essa peça aqui, tá? Eu já mostrei na aula passada até que ela vai soldada nessa peça aqui, isso aqui vai tudo soldado entre si. E quando a gente for começar a fazer as montagens do nosso projeto aqui, eu vou explicar para vocês o que vai soldado no que aqui, então vai facilitar mais ainda. Agora a gente está na parte de modelagem e depois na parte de montagem, a gente fica mais fácil para vocês entenderem o projeto num todo aqui. Mas basicamente ela é essa peça aqui, essa peça aqui em azul é a peça 71 que a gente vai fazer agora. Ali ela tem o encaixe, que ela vai encaixada com essa peça aqui que é a 72 que a gente fez na aula passada. Bom, então coloquei sem querer aqui uma vista torcida, vou fechar aqui porque na verdade não vou utilizar mais esse desenho. E a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, por quê? Porque a vista isométrica dela aqui, se eu colocar esse desenho aqui na vista isométrica e isolar essa nossa peça aqui, ela vai estar exatamente assim. Bom, ela vai estar assim, na verdade ela é um pouquinho diferente porque ela fica assim, esse furo fica para cá. Então a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, tá bem? Então vou sair do isolar aqui e vamos fazer a nossa peça aqui. Eu vou vir aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica, eu vou pegar aqui o plano direito, selecionar ele com o botão esquerdo e vou vir em esboço. E agora eu vou pegar aqui em linha, ferramenta linha de centro, vou dar um clique aqui na origem, arrastei para cá, vou pressionar ESC. Bom, agora eu vou desenhar a nossa peça aqui, ela é uma peça cheia de recorte, então é até mais fácil eu fazer um corte nela aqui, para eu conseguir entender como é que ela é. Então a gente tem que fazer esse perfil dela aqui, esse perfil aqui, então sai reto aqui, tem um ângulo, vem e faz isso aqui. Então a gente tem que fazer aos poucos aqui porque ela não é uma peça tão simples. Primeira coisa que eu vou fazer, só para eu ter uma noção, é o tamanho dela. Então deixa eu só medir ela aqui para já colocar ela certinho ali. Então a cota Y, ó, 411.2. Então eu vou vir aqui em esboço, dimensão inteligente, selecionar essa linha aqui, 411,2. Então para vocês terem uma ideia, essa peça pessoal, ela é uma peça pesada, tá? Eu vou vir aqui em avaliar, ó. Ela é uma peça que tem praticamente aí 27 quilos, é uma peça pesada. Ela tem 411 milímetros de tamanho e o diâmetro maior dela aqui, ele tem aproximadamente 200 milímetros, que é essa parte de cima aqui. Então ela não é uma peça muito pequena aí. Então vamos lá. Eu vou vir aqui em esboço, pegar a ferramenta linha, vou dar um clique aqui, um aqui, outro aqui, ó. E aqui eu vou inclinar, ó. Vou inclinar aqui, vou vir até aqui em cima, vou dar um clique aqui, aqui e aqui. E vou parar aqui. Agora eu vou ver como é que ela é. Então eu vim aqui, desço reto, faço um dente aqui, pego aqui, ó. Eu posso até arrastar isso aqui mais pra cá, ó. Só que cuida pra ele não ficar alinhado aqui com nada, deixa ele assim, ó. Então eu vou pegar aqui linha. Ó, ele desce pra cá. Na verdade, esse dente aqui, ele é bem grande, ó. Aqui, ó. Fica bem assim, ó. Desce pra cá. Ele vem reto, tem mais um dente ali. Aí ele vem reto aqui, tem mais um dente aqui, ó. Desce aqui e engata lá embaixo. Então tem mais um dente aqui, ó. Ó, aqui ele vem assim. Assim e engata aqui, ó. Pressiona ESC, agora seleciona essa linha aqui e bota assim, ó. Tornar vertical. Bom, basicamente, a grosso modo, ela tem esse perfil aqui, a nossa peça. Então agora a gente vai ajustar ele aqui. Então, pressionem... Essa linha de vocês aqui, ela tem que estar preta, pessoal. Por quê? Porque ela tem que estar alinhada com essa parte de baixo aqui. Se não estiver, vocês pressionem CTRL, mantém o CTRL opcionado, selecionem esse ponto. Essa linha aqui, coloquem coincidente, ó. Tá? E ok, ela vai ficar alinhada aqui. Então agora pressionem CTRL, mantém o CTRL opcionado, selecionem essa linha. Aqui, ó, também coloquem coincidente. Ok, agora ela tá alinhada. E vamos começar a colocar as cotas aqui no nosso desenho. Bom, esse diâmetro de fora aqui, ó, ele tem o raio de 86.7. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui que vai ficar mais fácil. Então esse, ó, diâmetro de 173.4. Essa parte de fora aqui dela, ó. Então eu vou vir aqui em esboço, dimensão inteligente. Daqui até aqui essa linha, eu vou arrastar pra cá, 173.4. Ó, e vai dar um monte de problema aqui. A nossa linha vai vir pra cá e eu vou começar a arrastar pra cá, ó. Arrasto pra cá. Arrasto pra cá. Arrasto pra cá, ó. Essa aqui eu arrasto pra cá. E essa aqui eu arrasto pra cá. Deixem assim, ó. Vamos ver aqui esse diâmetro de cima aqui, ó. 205 milímetros. Então esboço, dimensão inteligente, daqui até aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Arrasta pra cá que ele vai ficar com o diâmetro 205. Pressionem ESC. E já arrastem pra cá novamente, ó. Ó. Deixem assim, ó. E aos poucos a gente vai ajustando a nossa peça aqui. Deixa eu ver esse comprimento aqui, ó. Do início. Deixa eu pegar daqui, ó. Deixa eu ver esse comprimento, ó. Do início aqui. Até aqui. 69,2. Então daqui. Até aqui, 69,2. Vamos ver aqui em esboço, dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó. Tem 69,2. Perfeito. Essa linha aqui, ó. Deve ter 45 graus. Deixa eu pegar aqui no plano... Plano frontal e fazer um esboço só pra eu saber aqui. 45 graus. Perfeito. 135, na verdade. Mas entre aqui, ó. É 45. 15,8. 15,8. É o Y. 15,8. É o Y. Tá. 15,8. Vamos ver de novo. Tá. Então aqui, ó. Esboço, dimensão inteligente. Daqui até aqui, ó. Tem 135 graus de ângulo. Vou arrastar um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver se ficou com 15,8 aqui. Ó. Perfeito, ó. Ficou com 15,8 de altura. Tá certinho. Vamos ver esse diâmetro interno aqui, ó. Esse aqui tem 176 milímetros de diâmetro. Então, esboço, dimensão inteligente, daqui. Tem essa linha aqui. Vou arrastar pra cá. 176. Vamos ver qual é a altura dela. Ó, daqui até aqui, tem quarta Y, 5 milímetros. Então, esboço, dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 5, ó. Perfeito. E esse outro diâmetro aqui, ele tem 155. E a altura dele é 70. Então, esboço, dimensão inteligente, ó. Daqui até aqui, o diâmetro é... Vou arrastar pra cá, ó. 155. E essa altura aqui é... Ele pegou o diâmetro, vou pressionar S que ele vai pegar a altura, ó. 70. Perfeito. E agora, esse diâmetro aqui é 148. E essa altura aqui é 201,2. Então, esboço, dimensão inteligente, daqui. Tem aqui, o diâmetro, aí vamos arrastar pra cá, ó. 148. E essa altura aqui, 201,2. Vou pressionar ESC. E vou arrastar aqui pra baixo, ó. Esse cara aqui tem o diâmetro de 120. E a altura dele é... 35. Então, esboço, dimensão inteligente. Essa aqui, daqui, ó. O diâmetro de 120. E essa altura aqui, vou pressionar ESC, é... 35. E aqui, o diâmetro é 126. E a altura aqui vai dar 100. Então, esboço, dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó. Daqui até aqui, tem 126 de diâmetro. E essa altura aqui vai dar 100, ó. Ó, fechou perfeitamente aqui o nosso desenho. Perfeito, ó. O nosso perfil aqui, ó. Então, agora, o que que eu vou fazer? Onde tem chanfro aqui? Vamos ver. Eu tenho chanfro... Aqui, ó. Que eu posso colocar já. É um chanfro de 1 milímetro. E aqui, eu tenho um chanfro de 3. 1 e 3. Então, eu viro aqui em esboço. Vou pegar essa seta aqui em esboçar filete, ó. Esboçar chanfro. Vou pôr aqui 1 milímetro. E vou selecionar aqui, ó. Esse canto. Ok. Agora, eu vou vir novamente aqui em esboçar filete. Esboçar chanfro. Vou colocar 3 aqui. E vou selecionar aqui, ó. Ok. E agora, pessoal. Eu vou vir aqui em recursos. Ressalto base revolucionado. Aqui em linha, ó. Vou selecionar aquela linha do centro lá que a gente selecionou. Vou colocar 360 graus. E vou dar ok, ó. E ele pronto. Já criou a nossa peça. Então, orientação de vista. Isométrica. Agora, eu vou fazer esse corte aqui, ó. Esse corte aqui. Então, esse corte. Eu vou só exibir o esboço dele aqui. Ele tem 150. De... Entre um e outro, ó. O diâmetro é 101,6. E essa altura aqui é 185,2. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, pessoal. Vou pegar o plano frontal, ó. Selecionar ele. Vou vir em esboço. Pegar aqui a ferramenta linha. Linha de centro. E aqui no centro dessa linha vai ficar um pontinho laranja ali, ó. Ó. Um pontinho laranja ali. Vou dar um clique. Outro clique aqui. E vou pressionar ESC. É, peguei bem o centro dela ali. Então, dimensão inteligente. Se eu não me engano, era 186,2. Deixa eu ver se era isso mesmo. 185,2. Lá de cima. Então, ó. Essa cota aqui é 185,2. E eu vou vir aqui em esboço. Pegar a ferramenta linha. Linha de centro. Vou dar um clique aqui. Um aqui. Vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra posicionado. Selecionar essa linha. A extremidade ali. Vou colocar ponto médio. Ok. Vou pegar a ferramenta círculo. Um clique aqui. Um aqui. E vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra posicionado. Selecionar essa linha. Esse círculo, né? Esse aqui. Com o CTRL pressionado. Seleciono os dois. Vou colocar igual. Ok. Dimensão inteligente. Vou colocar aqui 101,6. Vou clicar ESC e vou arrastar pra cá. Um pouquinho aqui. Dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó. Ela tem 150. Perfeito. E agora eu venho aqui em recursos. Corte extrudado. Passante ambos. E vou dar ok. Tá aqui o nosso corte. Então, orientação de vista. Isométrica. Agora, vamos ver aqui, ó. O que que eu tenho de furo pra fazer. Furo, basicamente, pessoal. Eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu ver que furo é esse aqui. 6,8. É um furo pra uma rosca M8 que vai aqui. Então, tem que fazer um furo de 6,8. Deixa eu ver qual é a altura dele. Cota Y. Ah, deixa eu colocar aqui de centro a centro. 35 milímetros. 35 milímetros. Ali, ó. Então, vamos vir aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu posso... Bom, não dá. Aqui tem que ser outro recurso. Eu vou pegar aqui o plano frontal. Vou selecionar ele. Vou vir em exibir. Vou pegar aqui a ferramenta linha, ó. Linha de centro. E aqui nessa linha de cima vai ficar um pontinho laranja. Onde é o centro dela. Bem aqui, ó. E eu vou dar um clique. Outro clique aqui. Vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. E eu vou pôr aqui 35. Pegar aqui a ferramenta círculo. Nessa extremidade aqui eu vou dar um clique. Arrastar pra cá. Pressionar ESC. Dimensão inteligente. Eu vou pôr aqui 6,8. E vou pressionar ESC. Agora eu vou vir aqui, ó. Recursos. Corte extrudado. Vou colocar aqui passante, ó. E vou dar OK. Tá pronto ali, ó. Agora o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui em exibir. Aliás, inserir. Anotações. Representação de rosca. Vou pôr aqui, ó. Na aresta. Essa aresta aqui. É DIN. Roscas usinadas. Tamanho. M8, ó. E vou dar OK. Coloco até o próximo ali. OK. E agora eu venho aqui em anotações. Detalhes. Representação de rosca. OK. E ele já exibiu ali, ó. Tá aqui a nossa rosca ali. Na peça pronta. Então orientação de vista. Isométrica. Bom, agora o que a gente tem aqui? Eu tenho... Eu tenho mais um que eu tenho que fazer aqui, ó. 6,8 também. E a distância dele aqui pra baixo, ó. É 50,59. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o plano direito. Eu vou selecionar ele. Vou vir em esboço. Pegar a ferramenta aqui em linha, ó. Linha de centro. Aqui na origem eu vou dar um clique. Outro clique aqui. Vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. 50,59. Pegar aqui círculo, ó. E nessa extremidade aqui. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. Vou pôr 6,8. Então orientação de vista. Isométrica. E agora tá ali, ó. Vou cortá-la pra lá. Então recursos. Corte estrudado. Vou pôr aqui passante. Certifique de você estar pro lado certo, ó. E vou dar OK. E agora eu posso vir aqui também. Inserir. Anotações. Representação de rosca. E vou selecionar aqui, ó. Essa aresta. Vou dar OK. Aliás, coloque em M8 aqui, ó. Rosca usinada. Dim até o próximo. OK. E ali está a rosca. Então orientação de vista. Isométrica. Bom. Agora o que a gente tem que fazer aqui? Tem que colocar essa rosca de baixo aqui, ó. Que tem uma rosca aqui. O diâmetro do furo é 8,5. Então, se o furo tem 8,5 de diâmetro, a rosca que vai aqui é uma rosca M10, pessoal. Pra fazer uma rosca M10 tem que ter um furo de 8,5 milímetros de diâmetro. Então, a distância aqui é 146,7. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. E aí É 146,7. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a profundidade aqui é 20. 20 milímetros. Então, olha só. Venham aqui embaixo, ó. Selecionem essa face aqui e venham em esboço. Só que ponham aqui em orientação de vista, isométrica, pessoal. E deixem essa parte aqui de vocês aparecendo, ó. Ele tem que ficar assim, ó. Ó. Esse furo aqui tem que ficar pra cá. Se a gente colocar aqui, ó. No estilo de exibição, esse furo aqui tem que estar aqui, ó. Tá. Então, vamos colocar aqui. Eu vou pegar aqui a ferramenta círculo, ó. E na origem aqui, eu vou dar um clique e larguei aqui, ó. Cliquei aqui. Vou colocar para construção. Ok. Dimensão inteligente. Vou clicar aqui. Vou colocar 146,7. E vou pressionar ESC. Agora, eu vou pegar a ferramenta ponto, ó. Ponto. E bem aqui, ó. Na vertical aqui, vai ficar um pontinho laranja. Vou dar um clique aqui e vou pressionar ESC. E é isso aí, ó. Vou confirmar. Ficou aparecendo ali, estão vendo? Então, cliquem aqui com o botão direito. Certifique que está aparecendo aqui. Tem que estar em exibir aqui para ele ficar aparecendo. E aqui tem que estar marcado esboço, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em recursos. Assistente perfuração. E eu vou colocar essa opção aqui, ó. Tá racha reta. Essa aqui. Vou colocar dim, furo roscado, tamanho M10. E aqui, eu vou colocar cego, ó. Cego. E a profundidade que eu vou colocar vai ser 20. Que é até o início do ângulo lá, ó. E aqui é o tamanho da rosca. Eu vou colocar 20 também. E vou dar Enter. E eu vou vir aqui em opções, esboço 3D. E eu vou clicar ali em cima daquele ponto que a gente fez, ó. E vou dar OK. E pronto, pessoal. Tá ali, ó. Se eu vir aqui em avaliar, medir, ele vai ficar com 8,5 de diâmetro. Ó, 8,5. Por quê? Porque para fazer uma rosca M10, o diâmetro tem que ser 8,5 milímetros. Então, eu faço um furo com 8,5 milímetros de diâmetro, uma broca. Depois, eu passo a ferramenta macho, que se chama ali, para fazer a rosca aqui do parafuso, tá? Então, olha só. Eu vou vir aqui em recursos, padrão linear, padrão circular, ó. E direção, eu vou selecionar essa aresta aqui. Recursos, eu vou selecionar esse furo. E eu vou pôr 8 aqui, ó. E espaçamento igual. E vou dar OK, ó. E agora eu venho aqui, ó, com o botão direito em cima desse esboço e vou ocultar ele. E pronto, pessoal. Tá aqui a nossa peça pronta. Olha ali, ó. Se eu vir aqui em avaliar, medir, medir daqui até lá o início, ó. A cota Y é 20 milímetros. Tá ali, ó. É a profundidade, tá? Então, perfeito. Tá aqui a nossa peça. Deixa eu ver se não falta mais nada. Se faltar alguma coisa, depois, na hora das montagens, a gente arruma, tá bem? Porque daí o projeto não vai encaixar e eu vou ter que voltar aqui e arrumar ela, tá? Então, orientação de vista, isométrica. Botão direito em material, a Easy 1020. Deixa eu ver qual é a cor aqui. Aqui é 255, 102, aliás, 255, 108 e 0. Então, vamos vir aqui, ó, botão direito em peça 1, selecionar essa seta, peça 1. Vou pôr aqui, ó, 255, 108 e aqui 0. Ok. Ai, peraí que eu coloquei a cor errada aqui, pessoal. Eu vou vir aqui nessa seta, peça 1. Não, eu coloquei 194, é 108 e 0. Aí, agora sim. Eu vou pegar aqui o plano direito, eu vou selecionar ele, eu virei em Exibir. O plano frontal, eu vou selecionar ele, eu virei em Exibir também. Pra deixar sendo exibido aqui, pra depois a gente utilizar ele lá nas nossas montagens. E eu vou salvar aqui, ó. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta PMGR. Vou selecionar 072, só pra pegar o código dela e vou colocar aqui, ó, 071 e pronto. Mais uma peça, salvei aqui, mais uma peça concluída aqui no nosso projeto. Essa aqui, aqui, eu utilizei como referência. Vou vir aqui nas peças de referência e vou excluir a 071. Bom, pessoal, a gente já tá chegando aqui a praticamente 30 minutos de aula. Faltam 4, 5 minutos aí. Mas a próxima peça que a gente tem que fazer não é uma peça tão simples também. Então, eu não quero ficar com as peças picadas aqui entre as aulas. Então, na próxima aula, a gente retorna a partir da peça 070. Pra mostrar pra vocês aqui, ó, 070, se eu não me engano, ela é... Aqui tá ela, ó. Ela é essa peça aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui. Essa peça aqui, ó. Tá? Então, olha que interessante. Como eu tinha a proteção aqui, ó, no meu projeto, só pra explicar uma coisa pra vocês. Eu tinha que fazer um prolongador aqui pra colocar a graxeira. Porque essa peça aqui, ela é uma chapa, ó. Essa peça aqui, ela é uma chapa. Vocês estão vendo? A chapa é calandrada. Ela é cortada, depois calandrada. E ela vai aqui, parafusada. Vocês estão vendo? Então, o que acontece? Pra eu acessar a graxeira aqui, colocar graxa dentro do nosso sistema aqui, eu tive que fazer esse prolongador aqui. Tá? Que é a peça 070. Então, ela é assim, ó. Ó. Ela tem uma rosca aqui. Vai rosqueada ali. Essa, esse... Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente vai projetar, a gente tem que pensar em tudo. Esse encaixe nela aqui, ó. É o encaixe da chave de boca. Pra eu apertar ela. Ela vai ser usinada numa frezadora. Eu coloco a chave de boca ali, depois, na hora de montar ela aqui. E torço ela pra apertar na outra peça. Então, tudo a gente tem que pensar nos nossos projetos aí, ó. Estão vendo? Eu fiz esse encaixe aqui pra chave de boca. Tá? Porque aqui, ó. Ela tem que ter a graxeira. Então, ela é um prolongador aqui pra nossa graxeira. Então, projetar isso aí, pessoal. A gente tem que estar pensando em tudo, tá? São muitas coisas que a gente tem que estar levando em consideração aí na hora de projetar. Tá? Então, na próxima aula, a gente retorna a peça 71. Então, último recado, pessoal. Pra quem está acompanhando aqui essa série e ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Peço também, pessoal, que além de se inscrever e ativar o sininho. Deixem o like de vocês embaixo de todos os vídeos aqui que vocês realmente gostarem. Que isso é muito importante pro crescimento do canal, tá? Uma outra coisa é compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês. Colegas de curso técnico. Ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhem com os amigos de vocês, tá? Tem também o meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link pra acessar essas duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguirem e me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá um forte abraço e até a próxima aula.